Fala galera abençoada, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu falei pra vocês que ia manter vocês informados, mas ontem eu não pude gravar vídeo. É verdade, não deu pra gravar. Por quê? Porque até saiu o sol e eu tive que sair correndo. Enquanto a Chandra e a Rose estavam limpando a casa, eu saí correndo lavar roupa. Lava roupa, muita roupa. É isso aí, porque quem lava roupa aqui em casa sou eu. Então tinha roupa, tinha pano de chão, roupa nossa, duete, e uma festa. Bom, deu tudo certo. E hoje, para variar, começou a chover, era uma hora da manhã. Pois é, pessoal. Não sei mais, era uma hora da manhã. Eu não sei o que que Rio Grande do Sul fez contra São Pedro. Porque São Pedro abriu as torneiras e não fechou mais. Eu acho que deve ser vazamento nos encanamentos do céu. Porque não é possível. Começou a chover, era uma hora da manhã. Agora, que horas são aí, Rô? Por favor. 13h34. Agora são 13h34. 12h de chuva, pessoal. Só rir, não é mesmo? Aí o pessoal não sabe por que que dá enchente aqui. Mas, enfim, aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Mamãe, essa pra você. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Eu vou comentar a respeito do outro videozinho que eu fiz com inteligência artificial. Deu uma buvuca. Um beijo, pessoal. Até depois. E aí